Olá pessoal, tá aqui ó, hoje eu fiz isso, vou mostrar só aqui que eu já botei a luna para desviar a água, que eu fiz aqui ó, de todas elas, toda a caverna zero já tá resinada e colada, certo? Aí na segunda-feira eu vou fazer a 1 e assim vou, 2, 3, 4, 5, 5 e até a 10, pronto. Aí eu fiz ali, na zero eu fiz tudo aquilo ali, né? Toda aquela, aqueles caibos no estubinário, né? Aí ele tá tudo resinado, até passei um pouquinho naqueles parafusos, mas vou colocar uma madeira ali. Aí na segunda-feira eu faço essa 1, essa daqui logo, depois a 2, a 3 e assim vai. Aí lá em cima eu já tô ajustando, já tem um bocado de coisa que não precisa de ajuste não, viu, pastor? São as coisas que precisa, assim, outras não. Já tá bem niveladozinho, ali precisa botar uma, ó, tá vendo? Ali, ó, se eu botar uma de altura, mas não vou botar mais deitada não, sabe? Às vezes eu vou botar ela na vertical e já vou cortar em ângulo. Porque ela deitada eu não consigo cortar. E ela em pé, como essa daqui, essa daqui não foi em pé, estão vendo? Essas duas são em pé e já foram cortadas aí no ângulo, estão vendo? É a mesma coisa que eu vou fazer lá em cima. Aí depois disso tá tudo pronto, aí eu já posso, se quiser, vir com compensado. E outra coisa, ó, a gente deu uma varrida aqui. Geral, é muito lixo. Ó, tá tudo ali, ó. É muito lixo. Sai juntando, juntando, a gente se acostuma, né? Agora, na segunda-feira, a gente vai tirar metade dessa estralha que estão aqui, que não adianta guardar, entendeu? Coisa já oxidada, velha, força elétrica já ultrapassada, não tem nada a ver guardar. Aí a gente vai detonar tudinho. Pronto. Então tá melhorando, né, pessoal? Tá indo. Aqui, quando for fazer o casco, aí eu vou lambuzar tudo aqui de resina, botar o compensado e grampear. Depois, por desvirar o casco, aí dentro do barco, aí sim, eu vou derramar resina. Pra tampar tudo até buraco. Agora, tem um detalhe. Eu só posso desvirar o barco quando esse casco estiver no estrique. Então eu vou botar o compensado. O compensado eu tô pensando em fazer de pedaços assim, ó, do 1,80m. Aqui é mais 1,80m. Fazer nesses quadrados. Não vou mais girar o barco, não. Esse negócio de girar não dá certo, não. Dá certo, dá, mas eu não tenho equipamento e não vou fazer nada mal feito, não. Aí eu vou deixar assim mesmo. Então como é que você vai fazer lá em cima? Eu vou começar lá por cima. Entenderam? Se eu começar aqui por baixo, se eu começar botando essas plásticas que são mais fáceis, eu não vou poder, aqui em cima, eu não vou poder fazer lá por cima. Porque aqui vai estar fechado. Vai dar muito mais trabalho. Eu vou começar lá por cima e vir descendo. Aí dá pra fazer. Aí eu vou, pra fazer lá por cima, eu vou ter que passar por aqui. Entenderam? Vou ter que ficar enganchado aí dentro. Aí dá pra fazer. Aí dá pra desenrolar. Aí depois, aí é que tá o problema. Quando esse arco estiver todo pronto, a gente dá a mão de resina. Parcelar ele. Lixa. E dá o tecido de cipa de vidro. Aquele tecido que tem aqui, ó. Aqui tem o meio abandonado, porque esse aqui já tá pra coisa besta. Pronto. Aí vai fazer uma camada dessa. Lixa um pouquinho pra criar o brilho. Faz outra camada. E depois vai fazer, tampar os buracos com massa de poliéster. Aquela black shoulder de atingamento, né? Massa de poliéster. Então depois dessa massa, lixa de novo. Dá uma geral, lixa de novo. Eu não vou dar primer, certo? Porque aquele primer, eu falei com o pessoal dos barcos. E do fabricante de tinta. Aquilo ali é um antioxidante do ferro. Tem nada a ver com madeira. Existe um primer universal que eu posso dar com madeira. Eu vou fazer uns testes pra ver se vale a pena. Porque em alguns casos eu já soube que o primer era melhor sem primer. Que o primer pra que ser a aderência da tinta. Já que a gente não vai usar a tinta normal aqui. Vai usar a tinta PU. Ela por si só já tem uma aderência assim gigante. Que é a que se usa em carro, né? Pronto. Aí tem esse problema. Depois que tá tudo feito, eu vou desvirar. Aí vai arranhar, vai melar, vai sujar. Eu tô pensando em só pintar na cor definitiva depois. O que não é tão difícil. Eu não vou... Se eu for pintar de pincel, de pistola, melhor ainda. Entendeu? Porque eu fico mais livre. Posso trabalhar mais à vontade, né? Não fica preocupado em arranhar, em danificar. Eu vou ver ainda como é que eu vou fazer. Só que eu tô passando pra vocês. Se alguém tiver alguma dica sobre esse negócio de tinta, pode passar. Viu, pessoal? Até mais.